Os Unreal Air são os óculos de realidade aumentada mais recentes da marca Unreal. Parece que o mercado dos óculos de realidade aumentada está a ficar animado. Primeiro os Ray-Ban Stories do Facebook, depois os Xiaomi Smart Glasses, agora há aqui os Unreal Air. Acho que isto promete. Basicamente o que estes óculos fazem é projetar um ecrã com bastantes dimensões mesmo à nossa frente, permitindo assim que consigamos assistir a vídeos ou mesmo jogar para uma experiência super imersiva. No ano passado a Unreal lançou os Unreal Lite e ambos partilham o mesmo ecrã microLED, mas com algumas melhorias que vou explicar ao longo do vídeo. À semelhança dos Ray-Ban Stories do Facebook ou mesmo dos Xiaomi Smart Glasses, o Zen Real Air tem um design convencional e o objetivo é mesmo serem o mais parecidos com os óculos normais para não dar nas vistas. Uma grande vantagem é que este novo modelo possui uma experiência de utilização muito mais confortável, uma vez que é possível inclinar as lentes em 3 ângulos diferentes para obter uma imagem mais nítida e definida. O Zen Real Air, apesar de ter o mesmo ecrã microLED que o seu antecessor, este novo modelo consegue fornecer uma taxa de atualização de 90 Hz, ao contrário dos 60 Hz que encontramos nos Lite, e ainda consegue uma alta densidade de cor e um campo de visão com cerca de 46 graus. O ecrã ainda é bastante grande. Quando estamos a uma distância simulada de 3 metros, conseguimos um tamanho de 130 polegadas, e quando estamos a uma distância simulada de 6 metros, o tamanho que conseguimos visualizar é de 201 polegadas, o que é brutal. Se várias pessoas estiverem a utilizar estes óculos, é possível organizar uma sessão de cinema, transformando os seus ecrãs num só, onde todos podem assistir o mesmo filme. Uma grande novidade destes novos óculos é que os mesmos também funcionam em iPhones e iPads, ao contrário do modelo anterior que estava limitado a utilizadores Android. Os novos Zen Real Air também não têm câmara incorporada, logo não vai ser possível controlar o ecrã com a passagem da mão, tal como era possível na geração anterior. A única maneira de controlar o ecrã é mesmo através da aplicação no smartphone conectado ao Zen Real Air. A previsão de chegada às lojas é só para dezembro, e mesmo assim, nesta fase inicial, vai só para China, Japão e Coreia do Sul. Por isso ainda vamos ter que esperar algum tempo para conseguirmos uns óculos destes. Relativamente a preços, a marca não se pronunciou, mas a mesma afirmou que este novo modelo, os Zen Real Air, vão ser mais baratos do que os Zen Real Lite, ou seja, a versão anterior. Os Zen Real Lite estão a ser vendidos neste momento por cerca de 799€. E vocês, o que é que acharam destes novos óculos de realidade aumentada, Zen Real Air? Digam-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.